Galera, Gustafix está novamente aqui, trazendo mais um vídeo com os guri de Odio Calisthenic. Salve gurizada! Michel de Shortout. Estamos juntos. E estamos aqui na Coab de noite, encharqueados, fazendo aquele treino malado de movimento. Então segue aí, vamos lá treinar movimento com os guri e partir esse shortout. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.